É, e o pau comeu no centro Pau comeu no moído Vamos mais uma reportagem? E como é que tá por aí, doutor Milton? Tudo bem por aí por cima? Aqui o bicho tá pegando, aqui embaixo Vamos mais uma reportagem? E é... qual é a próxima reportagem aí, ô? Ah, ok É, brinquedo, não Nós vamos agora ver uma reportagem da delegacia É... De uma história de 20 reais O cara combinou o trato, né, com a travesti Parece que fez babado, não sei se ele fez ou não fez Só sei que daí não pagou os 20 reais E foram tudo pagando a delegacia Solta a reportagem aí Qual é a história de um homem sexual? Vamos ver a história do Vanessão Solta aí, Eduardo Tá, eu tava no... Debaixo no pediáforo Fazendo programa embaixo do pediáforo Enquanto você cobra o programa Eu falei assim, eu cobro 20 reais Você é um homossexual? Eu falei assim Você tem um p*** grande? Eu falei sim Aí eu falei assim Ele mostra o p*** pra mim Eu peguei e mostrei o p*** pra ele Ele falou assim Mas só que 20 reais eu não quero 20 reais eu cobrei Fazer o programa com ele Pra eu fazer um cat mesmo Um cat, fazer um cat Um cat, um cat Um chupetinho Um chupetinho Isso Aí ele falou assim Não, eu te dou 40 pra você Mas se deixa eu gostar Se você gosta, gosta, gosta da minha boca Eu falei sim Mas, barba, barba Isso Aí ele me deu 20 reais Eu louco Eu estou na sua mão aí Abra o dinheiro aí Mostra o dinheiro aí Mostra o dinheiro Ele me deu 20 reais Ele falou assim Eu falei que eu ia dar os outros Depois eu te dou os outros 20 Aí terminamos o programa Eu falei que você vai me dar meus 20 reais Agora ele falou que eu roubei ele Se eu tivesse roubado Se eu tivesse roubado Eu tinha pegado a carteira dele E tinha pegado todo o dinheiro Todo o dinheiro Ele chamou a polícia E fiquei horas esperando a polícia Tá entendendo? E ele? Ele ficou comigo Ele chamou os outros modos do táxi Queriam os outros modos do táxi E ficou lá comigo Falei então vamos esperar a polícia O que aconteceu foi só isso E você quer desrolar esse trem? Com certeza Eu quero só os meus 20 Ele não me der Tá entendendo? Tá entendendo? E se valeu a pena o programa com ele Você põe querido Eu já arrebentei a morte dele mesmo Eu te põe querido Eu te rezo a fim Eu te rezo a fim Só que o Vaneção Não é a primeira vez que passa pela polícia A gente tem uma outra reportagem antiga dela De uma outra passagem que ela teve Na delegacia Já com outro caso Essa tá a velha É mais um Já não é a primeira vez De uma outra vez Ela seduziu um velho E levou 60 reais Veja só Uma reportagem Você tem pegado dinheiro dele O que você quer dizer? Se vocês observarem Eu peguei Você não pegou o dinheiro dele? Eu não peguei Você fez um programa É o mesmo Só que uma reportagem mais antiga Mas observe bem Os detalhes que é o mesmo trabalho Ele pegou Ela pegou o dinheiro O que ela tava fazendo Que ela pegou o dinheiro? Ele tava chupando Um paciente Aí Cacou o dinheiro E o senhor não viu? Eu não vi Não O que ela chamou a polícia? Você é o que chamou a polícia? Eu chamei Eu sou honesto Meu nome é livre no Brasil inteiro Aí ela pegou O nome do cara O nome dele é livre Eu não tenho a cara de pau Eu vim falar que tá lá Foi meu amor O chão do Anivete Foi meu nome dele é livre É o Anivete É o Anivete Esse aqui? É o Anivete 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 É verdade É verdade É verdade Você queria ir por Anivete? É verdade Eu não peguei Ele que me roubou Ah, ele que roubou Ele que roubou Ele que roubou Entendeu? Muito é Eu sei que é Sempre alguém que rouba ela Tá trabalhando hoje? Vocês querem observar Que tem a mesma tatuagem Ó No endinho É verdade Olha só Então quer dizer que foi mal entendido Eu não peguei nada dele Ele que pegou de mim Ele que pegou de mim Qual seu nome? É o da... O Vanessa É o mesmo Vanessa É o mesmo Vanessa Um pouquinho Dá uma dançada pra ela É a Paz 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 Então o senhor quer o dia que volta Ok Então Por essa foi as outras Só que daí nós vamos Hoje Hoje separado pra nós Só tranqueira mesmo A gente vai ver um agora De uma brega da delegacia também É com o véio Esse último vídeo lá de baixo Um véio Que também marcou o programa com a prostituta né Só que na hora só queria pagar 5 reais Aí a puta já se estressou Já ficou nervosa Aí o pau quebrou na delegacia Solta a reportagem aí Eduardo Eu mereço quanto amor? Olha Eu sou o mestre Você merece 30 reais Ó A bundinha meio feita Secando a barriga Segurando né Eu sou o mestre Eu sou mulher de 5 reais Tem a verga Você vai me pagar na delegacia Viu? Você vai me pagar Ó não Eu não lhe devo nada Minha Eu sou prostituta A minha prostituição Olha A minha vida é uma prostituição Viu? Eu sou uma profissional do sexo Eu sou uma profissional do sexo Aí ficou sexo Não Fez defeito não Ela não fez defeito Esse velho nem subir sobe mais Ela queria dar o cu Chupou a minha rola Chiquei a dar o cu Chupou a minha rola Chupou a rola Chupou a rola Mais de uma hora Mais de uma hora Mais de uma hora Uma hora Uma hora Uma hora foi só pra subir meu irmão E uma hora Uma hora Uma hora já O pito da cama de ar já tinha furado Não, não tá por lá Olha a cara do repórter Olha a situação Mas você resolveu agora Olha um monte de gente Olha a janelinha Olha a janelinha Olha o pessoal Tudo coreano Lá os presos Pela janelinha Não, eu meti a rola Minha preta Dela Porque eu não sei Depois Até por cima E meteu a boca A chupar a minha rola Até quando cansou Não subia Não subia Não subia Tinha que ser até Como que eu sei Essa foi demais Agora a gente vai ver Não subia